O, 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 Scarzinho, deixa eu contar uma piada antes de começar o vídeo, deixa eu contar a minha piada aqui antes de começar o vídeo, porque ela é muito legal. Ai, mas não, Clebinho, vocês suas piadas de novo não, pela, mas... Tá bom, Clebinho, vai, vai, Clebinho, fala logo essa piada antes que o pessoal fecha o vídeo aí, não sei, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pro pessoal, então conta logo aí antes que eles ficam brabos aí no comentário. Ai, é assim, eu vou contar minha piada, então, presta bastante atenção, tá bom? Vocês aí de casa, também presta muita atenção, porque minha piada é muito legal. Se não, eu não me chamo Clebinho Rei da Piada, é assim que, qual que é a piada do fotógrafo? Piada do fotógrafo, Clebinho, meu Deus, Clebinho, anda logo, Clebinho, eu não tenho tempo pra essas coisas, Clebinho, eu tenho que contar uma coisa muito importante pro pessoal, eu tenho que falar coisa muito importante pro pessoal, sério, é coisa sobre VIP, sorteio de VIP, é muito importante. Tá, tá, então, a piada do fotógrafo, você não conhece? Não, Clebinho, eu já falei que eu não conheço. Eu também não, porque ela não foi revelada. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Nem, nem, ah, cala, não. Ah, fica quieto, Clebinho, fica quieto, Clebinho, pelo amor de Deus. Nem, não, 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 não. Aí, o, os, ah, o pé do frango acedou, porque, meu, nem, vocês, você não entendeu? Fotógrafo, piada não foi revelada. Fotógrafo não revelou. Não, Clebinho, eu não quero, eu não quero nem entender essa piada. Gente, esquece isso, porque o Clebinho hoje não tá bem. E é o seguinte, depois dessa grande piada do nosso amigo Clebinho, você tá me tirando, mas quer tomar um supapo na cara? Eu vou acedar esse seu pé de frango aí, seu filho da mãe. Calma, Clebinho, calma, calma, que agora eu tenho uma coisa muito importante, o que eu vou dizer. Agora, tem como você ficar quieto, Clebinho? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Então, é o seguinte, foca aqui em mim, galera, aumenta a caixinha de som, aumenta o seu headset, o que que você tiver assistindo, o seu celular, o que for, porque o canal está quase chegando a 500k. Tá, 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 tá chegando na metade, né? Está atualmente com 437 mil inscritos. Mas já já vamos chegar. E eu quero fazer a maratona 500k do Sky's Gameplay, dos Goals. Isso mesmo. E eu vou precisar de ajuda de cada um de vocês, porque quando eu bater 500k, vai ter uma coisa muito legal aqui no canal. Isso você, quem me segue e mais eu digo, sabe o que eu vou fazer. Uma tatuagem. Mas, eu pensei, só isso? Não. Eu vou estar me presenteando, né, basicamente. Então, eu preciso presentear os meus inscritos que me ajudaram também. Então, vai ser o seguinte, se o meu canal bater 500k até dia 1º de junho, que é daqui 12, 13 dias, eu vou estar sorteando um VIP Zeno, que nem foi lançado ainda, que é um VIP promocional, que só vai ser disponível para compra, às vezes, 2 VIP Deus e 5 Beta Q. Exatamente. Então, são atualmente 8 sorteios. Você tem 8 chances de ganhar. E calma, se você já tem VIP aqui no serve, caso você tenha, ou se o servidor já foi liberado, né, se já tem saído beta, não tem problema. Você pode escolher o valor do VIP que você ganhou em pontos. Exatamente. Se você ganhou um VIP de, o Beta Q, que é 15 reais, você pode ganhar 15 reais de pontos se você não quiser o VIP. Entendeu? Mas, acho que eles entenderam. Então, isso se o canal bater até dia 1º de junho. Caso ele não bata e acaba batendo até dia 10 de junho, que vai dar aí quase, vai dar aí 20 dias, mais ou menos, 22, 25 dias, até dia 10 de junho. Se não me engano, mas 20 dias vai bater. Se até lá bater 500k, até dia 10 de junho, eu também vou estar fazendo sorteio. Só que ele vai ser menos. Vai ser um VIP Zeno, um VIP Deus e 5 Beta Qs. Esse vai ser o sorteio. Vou diminuir aí o VIP Deus. Só que aí a pessoa não vai poder trocar por pontos. Porque no lugar disso, eu vou estar fazendo sorteio de pontos. Acho que vocês nem entenderam mais ou menos o que eu quiserem. Porque eu acho que, creio eu, que até mês que vem já vai sair do Beta o servidor. Mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Então, se o canal bater até dia 1º de junho, vai ter um mega sorteio de vários vips. E se bater até dia 10, vai ter um sorteio de vips. Vai ter vip indo bastante, mas não vai ser como se bater dia 1º. Beleza? Então, vai lá, divulga para um amiguinho seu do colégio. Divulga aí para o... Cara, sério, me ajuda. Por favor, galera. Me ajuda mesmo. Que eu vou ficar muito feliz mesmo. Se você quiser mandar lá no Twitter, você divulgando o canal para os seus amiguinhos no Whatsapp, no Facebook. Eu não sei. Se você quiser me mandar lá no Twitter, eu vou dar RT também. E provavelmente eu siga você também. Olha só. Imagina que louco. Então, enfim. Eu espero que vocês tenham entendido. E agora, chega de papo. Porque Klebinho, hoje nós vamos enfrentar o hit. Ih, mano, ele vai enfrentar o hit. Ele vai te dar um hit. Pelo amor de Deus, Klebinho. Não, não, não. Pelo amor, não. Pelo amor. Pelo amor. Não. Não, gente. Desculpa, gente. Mas o Klebinho hoje está impossível. O Klebinho está mandando umas piadas hoje que, olha. Olha. Eu não... Olha. Olha. É sério. Eu vou até ir embora daqui. Eu vou embora. Eu já vou vir aqui porque eu quero enfrentar o hit. Já tem algumas missões novas. E a que eu quero enfrentar agora é o hit porque é uma das missões novas. Também tem a do Goku. Só que nós enfrentamos o Goku. Não, não, não. Vou enfrentar o hit primeiro. Vou enfrentar o hit primeiro porque o hit, ele é doido. O hit, ele é doido. Quero ver se ele é forte mesmo. Então, vamos lá. Oh, já. Tô louco. Já completei ele já. Ah, é porque eu estava fazendo a missão. Enfim. Não quero entrar nesses detalhes agora. Enfim. Vamos enfrentar o hit aqui. Então, deixa eu... Meu Deus, que bagunça. Deixa eu arrumar essa minha espada aqui. E eu vou querer enfrentar o hit agora. O hit daqui, ele acha que ele é bom? Ele acha que ele é bom? Eu vou dar uma sapiaba nele. Eu não vou... Não, eu vou me transformar assim porque o hit tem muita vida. Ele pode não dar tanto dano. Mas, ele é o hit, não é mesmo? Então, vamos ficar na forma deus. Na forma deus aqui e vamos trocar a sapiaba com ele. Vem cá, senhor hit. Vem cá, senhor hit. Já estamos trocando a sapiaba aqui. Eita. Eita. Isso aqui, lembrando que isso aqui é uma missão VIP, tá, galera? Então, logo, logo, ela vai estar atualizando. Agora, ela está dando... Eu não estou nem conseguindo... Eu não estou nem conseguindo ver aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Que sapiaba é essa? Seu filho da mãe. Ela não dá dano, 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 assim como eu esperava. Não sei se é porque eu estou na Godform. Eu acho que é porque eu estou na Godform. Provavelmente é porque eu estou na Godform. Olha, tem um regen meio bom, né? Está vendo ali, ó? Se eu fico um tempinho sem bater nele, ele gera bastante, ó. Olha lá. Até que está bom, sim. Está aguentando bastante empurrar na Godform. Até que eu não estou tão fraco, galera. Olha só, meu dano. Eu não estou tão fracão assim. Mas agora esse cara me irritou. Vou liberar tudo aqui, ó. Nossa, agora é hit. Agora você vai sentir a força suprema de um verdadeiro Sayajin. Sayajin Deus ainda, porque eu sou o Zamasso. Sou o Zamasso. Vou tirar o Zamasso e vai ver, seu filho da mãe. Só vai tomar uma sapiabona, só que, ó. Pum! Nossa, agora não dá nem graça, ó. Três. Olha, olha, olha o talão de vira que eu dou. Olha o talão de vira que eu dou. Hum, azedou. Hum, foi. Vai ser cinzado. Hum, sumiu. Miu. Morreu. Aí, aí botei para mergulhar. Quem viu ele dando mergulho de ponta aqui, comenta aí nos comentários o hit mergulhador. Quem viu, comenta aí que o bicho foi bravo agora. E vamos lá entregar a missão, né, galera? Vamos lá entregar a missão, porque? Porque às vezes tem gente que tem dúvida, como faz, né, galera? Quando você mata a primeira vez, você tem que sair do negócio, vir aqui e entregar. Por que que é assim aqui no servidor? Porque senão a pessoa fica lá esperando o bicho nascer e mata e completa a missão. Espera nascer e mata e não dá chance para quem está lá também. Então, o tempo que você sai aqui para entregar e voltar, o outro cara já está batendo lá. Então, ele vai completar a missão também, mesmo se você querer atrapalhar ele, porque pelo menos a metade ele já vai ter tirado. Vamos dar uma olhada aqui no do Goku antes, né, voltar lá no hit. Eu quero enfrentar o topo também, né, mano? O topo foi o topo? Eu não lembro qual o side que me deu o trabalho, não sei. Sei que... O cara só vai levar um murro só. Nossa, foi um murro mesmo. Nossa, cara, isso foi uma porradona. Pum! O bicho já foi cantar galo. Ih, rapaz, sou fortão. Deixa eu ver, ó. Vamos ver aqui. A missão tá tudo... Ai, meu Deus do céu, a missão tá tudo bala. Deixa eu ver qual que era o topo. Eu quero enfrentar o Broly. Nossa, o Broly, eu sei que tá dando... Nossa, 300 mil. Meu Deus do Broly, ele dá muito... Ele dá muito... Eu vou dar muito Broly se nele. Cadê o Broly daqui? Aqui, mãe. Que? Ah, tá aqui ali, que susto. Mas o que esse chupingol tá fazendo aqui? Que? Não entendi. Pera, deixa eu pegar esse Broly aqui. O que esse chupingolão tá fazendo aqui, mano? É pra ele ficar aqui, ó. Que isso? Acho que ele se não consegue matar, ele acaba ficando parado lá, mano. Eu tenho que fazer pra ele ficar aqui sempre que eu meio, quando eu nascer. Deixa eu só... Aí, tá aparecendo a vida dele. Tá tudo certinho, beleza? Sempre gosto de confirmar isso aqui, galera. Porque, né? Confirmar. Agora vamos focar nele, mano. Vamos... Nossa, eu tô dando muito dano no Broly. Caralho, os caras tão me frustrando. Nossa, o Broly tá muito difícil. O Broly tá muito difícil. Ah, pare, homem. Difícil é onde? O Hit tá mais forte que isso. Ah, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Respeita a minha história. Não, pelo amor de Deus. Não, para, galera. Para, galera. Não, agora eu fiquei pistola com vocês, galera. Não, da onde? Eu vou ter que arrumar esse Broly depois que o vídeo acabar, mano. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Aí. Ah, ó. O Hit tá dando... O Broly tá dando 300 TP, mano. E tá mais fácil... Tá mais fácil matar ele do que o Hit. Ah, pelo amor de Deus. Eu vou arrumar depois. Vamos testar aqui o Topo também, mano. Vamos testar o Topão aqui. O Topão? Topão chega a dar mais TP, mano. Quem acha que o Topão devia dar mais TP? Digita um aí. Topão dá mais TP. Deixa eu ver quanto... Meu Deus, ele tem que dar mais TP mesmo. Jesus. Jesus, apaga a luz. O Topão é louco. Nossa, caiu no combo do Skyrim Game 3. Ah, você acha que pode enfrentar o Reis a maço? Jamais. Meu Deus, ele pode enfrentar mesmo. Meu Deus. Quantos bilhões de vidros esse louco tem? Que isso? Que isso? Morre, não. Que? Olha, tamo em dois batendo no topo, galera. Tamo em dois batendo no topo. Isso como a Funa é um dos caras mais fortes do servidor. Que? Que isso? Não morre, não. Olha só o filho da mãe. Ele tá batendo em mim? Olha só o chupingol. Você tá batendo em mim ou sou o chupingol? Ah, ele tá batendo sim. Ah, tá. Nossa, ele tá batendo em mim. Ele tá arrebentando. Vem cá, seu chupingol, filho da mãe. Vamos, 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 vamos arrebentar ele. Vai, vai, vai. Tamo quase, tamo quase. Sai, sou filho da mãe. Meu Deus, eu tenho que dar uma atualizada. Nossa senhora. Tenho que dar uma arrumada nesse, nesse cara, mano. Esse cara aqui, ele tá aqui. Que isso, mano. Eu não sabia que o topo tava tão tanque assim. Olha cada porradão que ele me dá, mano. Arranca 10 mil de vista. Mais de 10 mil. Que isso? Que isso, maluco? Que isso? Isso que eu tô... Nossa, mano. Os outros caras batiam aqui em três sapinhas. Nossa, ó. O topo eu curti, hein. O topo eu curti, hein. Só não tá dando tão dano. Mas o topo eu achei topável. Nossa, que piada ruim. Depois, depois eu quero falar do... Depois eu quero falar do... Do Clébima. Deixa eu arrumar uma coisa aqui, cara. Que eu até sei por que ele tá ali assim. É isso aqui, ó. Isso aqui não pode ficar tanto não, mano. Tem que ser assim. É assim. Porque buga. Não sei por que, cara. Não, 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 não. Não queira entender. Ele vai bater um monte de vezes, ó. Ó, ó, ó. Foi isso. Ó isso, ó isso. Olha isso. Filha do meu Deus. Olha isso. Jesus. Jesus. Deus te... Agora eu quero ver alguém enfrentar esse topo aí. Mano, o bicho tá bravo. Esse bicho tá bravo. Meu Deus do céu. Rapaz, esse topão aí tá no... Tá no canal. Quer ver? Rapaz, não mexe com o topo. Porque o bicho tá nervoso. Tá nervoso. O bicho falou. Por que você vai enfrentar o... Corre meu pau, velho? Falei. Falei assim. É desse jeito que o topo. Falei. Deixa eu aproveitar, mano. Que eu tô aqui no embalo. E vocês verem como é que eu arrumo as missões aqui. Que já vi nos comentários. Não, você vai me ensinar o mal. Por que me perdi? Ah, galera. Às vezes não tem como eu ensinar vocês a arrumar, mas... Sei lá, mano. Dá uma olhada aí. Que você... Que é capaz de se aprender, mano. Dá uma olhadinha no que eu vou fazer aqui agora, brother. Como é isso? Como é isso? Não entendi, velho. Por que o Broly morre tão fácil? Não, deixa o Broly assim mesmo. Essa coisa que ele tava. Ele tava... Não entendi. Tá, mas deve ser... Ah, aqui, ó. Sabia. Isso aqui dá uma dor de cabeça, galera. Eu vou falar a verdade pra vocês. Isso aqui é o Zé do pé do frango. O Zé do pé do frango. Mas eu tenho que... O regen dele, pô. Vou aumentar o regen dele. Tá aqui. Vou aumentar bastante coisa. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Eu vou aumentar bastante coisa aqui. Acho que tá pouco ainda, galera. Vou aumentar a resistência dele, mano. Pôr a resistência humilde dele. Bastante coisa. Pra ele não tomar tanto dano. Acho que agora tá mais aceitável ele. Tancar tanto. Vamos ver. Vou dar um tapa nele aqui. Não, pelo amor de Deus, né, amigo? Respeita a minha história aí, Broly. Broly, eu quero ver se o HP... Esse Broly tá atirando também, caramba. Por que que ele vai pra lá? Deixa eu dar um tapa nele aqui. Jesus. O bicho dá muito dano. Tá, calma. Eu preciso arrumar uma coisinha nele. Sai pra lá, Broly. Tô querendo arrumar o negócio desse aqui. Eu sou filho da mãe. Broly, eu espero que o Broly não me mate enquanto eu tô tentando arrumar o negócio dele aqui. Vou aumentar a vida dele, mano. Vou colocar mais vida nele aqui. Pra ele ser mais difícil. Aí, agora sim. Porque ele tá dando 300 mil, tá ligado? Vou dar uma atualizada na sua transmissão. Mas agora eu acho que tá top. E eu vou fazer outra coisa aqui pra ficar mais da hora ele ainda. Eu acho que ele vai ficar mais da hora. Eu tenho uma coisinha aqui no meu inventário. Eu vou pôr na mão dele. Nossa, agora eu acho que eu acorde. Acho que eu acorde. Deixa eu ver. Deixa eu dar um tapa nesse filho da mãe. Deixa eu ver. Quem tá saindo? Ô, eu sou o filho da mãe. Dá um tapa aí, eu sou o filho da mãe. Gente, o Broly, ele bugou a cabeça dele. É, até que ele tá dando, dando. Mas enfim. Bom, arrumei essa partinha do Broly aqui. Tava me dando trabalho. E deixa eu... Não, na verdade, deixa eu acabar... Não, eu não vou acabar com esse filho da mãe, não. Não, eu vou acabar com esse filho da mãe, sim. Vou acabar com ele agora, se eu sou o filho da mãe. Você acha? Aí, calma, 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 calma. Aí, 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 calma aí, calma aí que eu liberei aqui. Mas por que esse filho da mãe não quer me atacar, mano? O filho da mãe, ele tá me desnouprezando? Que isso? Que isso? Vem cá, seu... Nossa, mano, não dá dano nele, não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pelo amor de Deus, eu vou ficar até amanhã pra matar esse cara aqui. Jesus Cristo! Esse cara aqui vai ser muito pesadão pra matar ele, mano. Mano, não vai ser que qualquer um consiga matar ele, não. Eu acho que eu coloquei muito HP, mano. Eu acho que eu coloquei... Não sei você, mas eu acho que eu coloquei muito HP nele. O que é que ele joga pra muito longe, sabe? Tem que dar uma burladinha, assim, tem que, tipo... Bater, bater... Não, não tem como bater. Sai! Nossa, mano! Broly vai ser difícil. Agora você ainda tá valendo os 300 mil de TP, mano. 300 mil de TP... Pode fazer muita... Ah, um cara que é mais forte aqui, ó. Acho que igual ao Mafo, acho que ele dá uns 10, 20 tapas aqui e mata. E aqui eu não sou tão forte. Eu não sou tão forte. Mas eu não sou tão fortão assim. Nossa, consegui, consegui. Uh! Ai, eu fico voando aqui, ó. Eu não voo tanto. Aí, ó. Ah, mano. Se falar com o Skyzinho Gapain e descobrir o que, como que, burro do sistema, mentiu. Mas eu fico voando aqui, ó. E dando o dash pra frente, ó. Ele me empurra. Eu vou pra cima dele. Ele me empurra. Eu vou pra cima dele. Nossa, mano. Nossa, agora ele também me mandou lá pra casa do A1, né? Meu Deus do A1. Uh! Toma! Ah, já... Ih! Que isso? Que isso? O my godow, Krab... Nossa, Krabain já virou folia. Já virou videogame, pelo amor de Deus. O Krabain, se ele vira essas horas aqui, ele ia falar... Meu Deus do Sky, isso aí tá uma pista. Mano. Ah, não. É impossível matar o Broly. Não, pelo amor de Deus. Não, sério. O Broly tá impossível de matar. Ele dá um knockback muito absurdo. Eu tenho que arrumar o Broly. É, galera. Vamos balancear ao vivo aqui pra vocês verem que o Broly está impossível mesmo. Vocês acabaram de ver que o Broly... Não, pelo amor de Deus. O Broly tá... Tá... Não, pelo amor de Deus. Vamos diminuir. Que isso aqui, ó. Agora sim. Porque, tipo... Ó. Não, pelo amor de Deus. É. Eu acho que assim fica mais de bom pra matar ele. Porque antes ele tinha muita vida, tá ligado? Tinha muita vida. Tipo, aquele ele tem bastante vida. Sete milhões de vida. Vida pra caramba. Só que ele dá um knockback muito pesado. Ele depende. Ele dá um knockback muito longe. Ele tem um regen bem forte. Então, ó. Tá tendo complicado de matar ele. Então, ele realmente vale os pontos ali. Eu tenho... Que isso ali? Uma burlação ali. Agora que eu vi... Deixa eu arrebentar ele aqui. Só não ficar na frente dele. Deixa eu matar ele. Ele vai dar a desbogadinha. Nossa. Agora vai. Ah. Agora sim dava... Nossa senhora. Agora sim tá mais suave pra ganhar dele. Ah. Agora... Agora eu achei piável. Eu vou tá aumentando os outros pontos, cara. Porque agora eu percebi. Mano, tá muito difícil. Isso aí tá dando muito pouco ponto. Então, eu vou tá arrumando o outro ponto da outra missão lá. Do topo. Vou tá colocando aí 400 mil. Acho que 400 mil fica favorável. Já que ele é meio difícil. Meio... Meio... Ele tem meio, tipo, muita vida, assim. Só acho. Não é mesmo? E acho que esse aqui também tá da hora. Pra dar os... Os pontos, mano. Acho que agora sim ficou mais balanceado. Porque... Nem é todo mundo que tem transformação God, né, cara. E eu tô com transformação tipo deus. Então... Eu já tô tendo uma dificuldadinha, entre aspas, de matar ele. Não que eu esteja morrendo. Porque eu tenho 450 mil de vida. Eu literalmente... Por isso que eu não dou muito dano. Eu só dou dano porque eu tenho transformação God. Porque eu foquei literalmente tudo em vida. Vocês podem dar uma olhada. Eu tenho 18 mil em vida. Eu tenho muita vida. Eu foquei mais em vida. Com a minha força é bem fraca. Eu tenho esse aqui de força por causa do Kaioken e do Sardin God. Senão, não ia ter tudo isso, não. Depois eu vou mostrar pra vocês. Só matar ele aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu não tenho... Acho que eu disse para eu tenho 5 mil de força. Na moral, eu foco muito em defesa em vida. Eu acho mais da hora isso. Pra fazer as coisas, né. Em PvP eu já não sei se é muito bom. Mas pra fazer as missões eu acho bem da hora. Deixa eu tirar tudo aqui, ó. Ficar no taio. Deixa eu só comer aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu tenho 7 mil em força, mano. Mas olha isso aqui. 15 mil e 18 mil. E aqui também eu fiquei bastante. Eu gastei tudo nos pontinhos. Gastei tudo nos meus pontinhos. Mas enfim. Vamos sair aqui da missão. E vamos entregar essa missão lá. No Broly. Que agora eu preciso aumentar a minha força, mano. Eu acho que em defesa essas coisas já tá muito da hora. Mas na verdade eu acho que eu quero bater aqui, mano. 20 mil, velho. Daí... Daí eu paro de focar em defesa. Daí eu vou ser o cara mais tanque do servidor. Mas bom. Cada um faz só. As vezes meio louco. E agora que tem essas missões, mano. Que dá muito. Eu vou tá arrumando as outras missões aqui também. Mas enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo longo. Ficou um vídeo longo mesmo. Ficou aí 20 minutos. Mas deixa aí nos comentários também, mano. Se você assistiu até aqui. Se você quer que eu traga Dragon Ball Online de 30 minutos, mano. De 30 minutos aí. É arrumando o servidor. Fazendo escolha do servidor. Sabado. Fazendo as missões. Fazendo a saga. É... Fazendo luta. PvP. Essas coisas aí com vocês aí. Deixa aí nos comentários aí que vocês acham dessa ideia. Se vocês gostaram, eu posso tá trazendo em 30 minutos. Ou quem sabe até 1 hora de Dragon Ball Online. Beleza? A gente vai no fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o like. E se inscrever no canal se for possível. Porque eu quero muito bater 500 mil inscritos. E claro, clicar na notificação. Pra não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que hoje, às 18 horas. Em caso, às 6 horas da tarde. Vai estar saindo o episódio de Donkey Kong 2ª temporada. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um abraço. E claro, um beijo pra quem quer. Porque eu vou nessa. Falou e fui!